Por esses compositores que têm uma vida mais iluminada, vamos dizer assim, conseguem expor através da música seus sentimentos, né? E, infelizmente, um membro da confraria ficou pelo caminho muito cedo e, mais do que óbvio, esse show todo é dedicado pra ele. E essa música, em especial, eu estava conversando com o Lucas, uma das mais felizes pelo momento também, mas que passa a transmitir uma emoção muito forte, pelo menos pra gente que está tocando, pra mim também. Então, essa música a gente queria dedicar pro Luiz Medeiros. Ela se chama Ice. 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 Amém. 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 Amém.